É o Campeiro Coração, Torxério dos Reis, falando de amor, aqui no Canto Campeiro. Parate, Robson. Aqui Matiano no galpão, a gente, Deus e o violão. Lembramos da nossa promessa, levar a ser uma paixão. Você falou que era um sim, campeiro cheio de razão. E eu me apaixonei por ti, a tutiuquinha do bailão. E a gauchada toda, não acreditou na gente. Chamavam de peãozinho pobre, e a baileira inconsequente. E hoje já faz tanto tempo que isso aconteceu, tudo que passamos nos fortaleceu.